Hum, não sei não, viu? Muita gente fala em reestruturação da TV Globo, muita gente ainda fala em crise. Bom, o fato é que muita gente ficou chocado quando agora, em 2023, a Globo demitiu muitos grandes profissionais que vão te deixar de boca aberta. Confira 13 famosos que foram demitidos a Globo em 2023. Bloco social pra te chocar. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Tem muita gente falando ainda em reestruturação e muita gente falando em crise. O que vale é que Carlos Delanoi, um dos mais premiados e maiores repórteres da história da TV Globo, foi demitido. Ele foi contratado pela Globo News em 1996 e rodou o mundo inteiro fazendo reportagens para a Globo. De repente, virou o ano, 2023, e o cara perdeu seu emprego. Bom, vale lembrar que a lista tá só começando. Vêm nomes aí que vão te deixar de queixo caído. Então segue. Você demitiria Carlos Delanoi? Sim ou não? Mais de 25 anos de emissora. Leila Sterenberg era a mais antiga apresentadora da Globo News no ar. Ela tava na Globo News desde 1998. Bom, muita gente não achava, mas ela foi sim demitida, apesar de ser uma das caras principais do canal. Muita gente, principalmente os telespectadores que curtem o canal de notícias, ficaram sem entender. Do nada, a moça foi demitida. Uma coisa bem parecida aconteceu com o Jota Júnior, que é narrador de futebol do Sport TV, com algumas aparições pela TV Globo. Ele também apresentava programas de esportivos e também era uma das pessoas mais queridas da TV Globo. Sempre discreto, o cara perdeu seu emprego mesmo com quase 30 anos de emissora. Ele tava no Plim Plim desde 1999. Dizem que ele já esperava a demissão. Tem também nessa lista, olha só, o Eduardo Tchau. Ele fez reportagens principalmente do Rio de Janeiro para o Jornal Nacional e para o Fantástico. Algumas das reportagens mais polêmicas sobre o Rio foram ao ar pela sua voz e pela sua competência. Ele agradeceu os 37 anos que passou na emissora e disse em uma rede social que não tinha mágoas, que na Globo conheceu o mundo inteiro e que entendia esse movimento da empresa. Sandro Mirahit foi contratado pela Globo para apresentar o Central do Apito, que era um programa do Sport TV que falava sobre lances duvidosos e polêmicos do futebol. O programa fez sucesso durante um bom tempo e se tornou uma referência na TV a cabo, na TV esportiva do Brasil. Mesmo assim, mesmo tendo um programa de sucesso, reconhecido pelo público, mesmo sendo um dos maiores árbitros da história do futebol brasileiro, ele foi demitido. Fernanda Gentil, a gente já mostrou aqui, mas ela foi demitida também em 2023, após quase 18 anos de emissora. Foram muitas as tentativas, se joga, digg-tong, mas nada deu muito certo. Certo mesmo é que ela dava certo no esporte, mas a Globo resolveu tirar. Agora, Fernanda Gentil segue com sua vida e sua carreira jornalística aqui no YouTube. É só a gente aguardar que a gente vai ver. Quem também era do esporte e que muita gente não acreditou quando ela pediu demissão da Globo foi Annalena Goebel. Ela que era apresentadora, repórter, muito querida, fez o programa Ergol, cobriu o Libertadores da América, fez também campeonato brasileiro. Bom, a moça parece que estava prevendo que não só ela, como vários outros amigos seriam demitidos. Vale lembrar que muita gente do G1 e do Globoesporte.com também perdeu o emprego esse ano. Vamos que a gente chega a uma grande decepção do Plim Plim. Marcelo Canelas é um dos repórteres e jornalistas mais premiados da história da TV brasileira. Estava na Globo desde 1990, cobriu guerras no mundo inteiro, Copos do Mundo, Olimpíadas, fez várias reportagens investigativas e ganhou muitos prêmios. Ele disse que já esperava da demissão e ela realmente aconteceu após 33 anos de Plim Plim. Fernanda Colombo é ex-árbitra e esposa do Sandro Mirahit, que era apresentador do Central do Apito. Como a Globo acabou, extinguiu o programa no Sport TV, ela também foi demitida e não faz mais parte do grupo de funcionários da Globo. Muita gente não conseguiu entender. Como assim? Ela poderia se tornar pelo menos comentarista de jogos esportivos femininos. Copa do Mundo feminina está chegando aí e a Globo vai apresentar. Assim, não deu certo. Mônica Sanches era uma das repórteres mais conhecidas do Globo Repórter e do Fantástico. Com certeza você já viu ou ouviu alguma reportagem que ela apresentou. Porém, estava na emissora há mais de 20 anos e mesmo assim a Globo cortou. Dizem que era um dos grandes salários e a Globo, pensando nisso, nessa fase de reestruturação, quer contratar profissionais com salários menores. Bom, o Jorge Espírito Santo, talvez você não conheça. Ele era o Jorjão, o diretor artístico do Fantástico. Mesmo sendo admirado, dentro e fora da TV, recebeu vários prêmios. Uma pessoa que conhecia os grandes nomes da emissora, estava bem com muita gente. Ele também foi demitido em 2023. Dizem que a Globo quer alguém com um salário menor. E aí? Pode ou não pode? Kleber Machado, deu o que falar. A gente já mostrou aqui. O narrador deixou o canal após 35 anos. Na Copa do Mundo do Catar, ele se queixou que a Globo fez várias homenagens ao Galvão Bueno. E ele não recebeu nada. Já passou pela Record depois que deixou a Globo. E bom, tem quase um contrato assinado com uma nova emissora. Dizem que é a Band. Será? Não será? Muita gente na torcida. Quando ele se apresentou na Record, quebrou a Globo. Flávia Januzzi é repórter da Globo há mais de 20 anos. Começou no EPTV. Depois foi para a Globo Rio de Janeiro e fez várias reportagens para o Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal Hoje. E ela e muita gente na empresa, com certeza entre os fãs, foram pegos de surpresa quando a moça foi uma das demitidas nesse mês de fúria da TV Globo. Dizem que vem mais demissões por aí. Quem você gostaria que fosse demitido da Globo? Quem você gostaria que fosse contratado pela Globo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vale lembrar que esse é um resumo. Bloco social. Tchau, tchau, tchau.